A mensagem que vem é que temos até outubro, agora de 2024, para poder dar andamento nas mudanças que a gente precisa fazer. Aquela linha de tempo, que tanto se fala que é uma linha de tempo ainda que pode acontecer, ela está programada para acontecer em outubro. Qual é a linha de tempo? Grande flash solar. Não é, é o universo tentando conversar com você. E a sincronicidade, tentando te mostrar o caminho. Então eles estão aí para poder mostrar esse caminho para todo mundo, mas vocês precisam ir. O fato de falar vai acontecer. Isso não tem como fugir, sabe? Faz parte. Vai acontecer. Agora, a tentativa que se tem é que mais pessoas se salvem antes disso acontecer, sabe? Vai acontecer coisas, milagres, onde teria tudo para se dar ruim, para acontecer a pior coisa. Mas se a pessoa conseguir ouvir esse chamado, ela vai ser salva. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes do canal. Eu acho que a última vez que eu falei assim, né? De forma tão intensa foi no primeiro vídeo sobre o despertar espiritual, que também foi assim, enfim. E hoje eu vim trazer uma mensagem espiritual muito importante. E assim, tinha outros vídeos na frente já gravados para serem editados. Tem outros vídeos também com roteiro pronto para serem gravados. Mas a espiritualidade pediu para que essa mensagem passasse na frente de tudo. Hoje é 29 de julho, tá? De 2024. Eles vêm passar uma mensagem que alguns podem dizer até que pode ser dito como uma profecia, né? E a mensagem que vem é que temos até outubro, agora, de 2024, para poder dar andamento nas mudanças que a gente precisa fazer. Não me apresentei, mas, enfim, esse canal aqui tem muitas mensagens espirituais. Depois, se vocês fizerem um tour aí, ver todos os vídeos, vocês vão ver que tem muita coisa que aconteceu. Coisas relacionadas à mediunidade, fenônicos, pequenos milagres, né? Que eu vou descrevendo aqui, comunicação do universo. Todas essas informações tem aqui no canal, tem muito conteúdo aí para vocês sobre. E, como eu sempre falo, né? Nas apresentações, em 2021, final de 2020, começo de 2021, comecei a passar pelo processo de despertar espiritual. E, nessa época, abriu minha mediunidade. E, com isso, eu comecei a ouvir com tudo a espiritualidade. Eu tenho clara evidência e clara audiência. E mais algumas outras mediunidades também, mas essas duas são com maior evidência. Na época, em 2022, eles me pediram... Eles me falaram que eu ia passar por algumas situações e que depois era necessário abrir o canal aqui e tal. para poder passar informações sobre essas coisas que chegaram em um momento que seria necessário. As pessoas iam precisar dessas informações. E... Estou olhando ali fora porque... Enfim, mais uma confirmação do universo. Mas depois eu explico isso para vocês. Vamos focar aqui na mensagem. E, assim, eu obedeci, só que eu demorei. Só foi acontecer em 2023. Porque também houve um atraso do planeta em si. Para que a gente pudesse passar pela... Pela transição planetária. Sim, o planeta já passou. Faltam os seres humanos agora. E essa mensagem relacionada a isso. Não vou enrolar mais não. Vou voltar aqui, senão já estou dispersando. Mas tem mais informação no canal. E conforme eu estou passando aqui as informações, eu vou orientando também vocês. Então, vamos lá. Nós temos até outubro, agora de 2024. A informação que a espiritualidade passa aqui. Esse é o nosso prazo final. Para poder... A gente conseguir... Se modificar. E, pelo menos... Não falo 100% modificado, tá, gente? Mas, assim, que a gente consiga ir se adequando, se movimentando. Soltando coisas que precisam ser soltas. Porque, em outubro, vai acontecer algo, assim. Eu não estou falando que vai acabar o mundo. Porque, realmente, o mundo não vai acabar, né? O planeta, ele já foi para 5D. Agora, só falta a gente acompanhar ele. Mas, aquela linha de tempo, que tanto se fala, que é uma linha de tempo ainda, que pode acontecer... Ela está programada para acontecer em outubro. Qual é a linha de tempo? Grande flash solar. Esse grande flash solar, ele vai modificar muitas coisas, né? Mas, em relação... Eu vou explicar mais, também, o que pode ocorrer, assim, de modificação. Mas, o maior problema, para os seres humanos mesmo, é que eles podem não suportar esse flash, quem não estiver ainda na vibração correta. Ou, ele pode ser uma espécie de válvula de escape do universo, para se concluir trajetos, para quem ainda não conseguiu chegar na vibração correta, ou na evolução correta, né? No sentimento correto para o momento. Rapidinho, só para poder explicar essa questão do flash solar. Mas, isso que eu vou falar aqui, tem um monte de informação na internet aí, confirmando. Quando acontecer esse flash, e o flash em si, ele não... em volta, né? Sem ser nos seres humanos, o que eles causam? Pode causar acidentes. Por quê, né? Porque vai mexer com internet, vai mexer com GPS, vai interferir nas redes elétricas, satélites, até questão, né? Operações espaciais, enfim, existe muita coisa que pode ser alterada. Então, imagina, se está mexendo com GPS, por exemplo, se eu não me engano, a aviação é monitorada com GPS, né? Então, assim, pode ter problemas em vários locais. Não é só aqui carro, não é só a gente andando na rua, né? Então, é o céu, é terra, é trem, é tudo. Tem a utilização de GPS, ou de outros meios elétricos, ou relacionados a redes de internet, enfim. Tudo isso pode sofrer alteração quando ocorrer esse grande raio, esse grande flash solar. No ser humano, o que pode acontecer? Fisicamente mesmo, tá, gente? Pode alterar os nossos cromossomos. Então, pode vir a desenvolver doenças. Se mexe no cromossomo, pode trazer algum tipo de câncer, né? Câncer, doenças, mas assim... Só que sim, gente, existe uma linguagem do universo, né? Existe uma linguagem do universo e existe a ordem, a possibilidade de que tudo seja alterado. Aí os milagres, né? Que podem acontecer. A partir do momento que a gente mude, sabe? Se você conseguir mudar, o universo pode fazer aquele 360 e alterar todo o cenário. Seria mais ou menos isso. Mas ele só consegue fazer isso se a gente conseguir ir na linha correta. Mais ou menos assim. E como que a gente fica nessa linha correta? A gente precisa mudar a nossa vibração. Então, a gente precisa mudar. E assim, a vibração, ela tá relacionada a sentimentos, sabe? Sentimentos baixos. Tem uma escala, eu já até falei dela aqui no canal em algum outro vídeo. Eu só não vou lembrar qual vídeo que foi. É a escala de emoções de David e alguma coisa. Eu sempre esqueço. É um nome meio complicado pra falar. Eu vou ver se eu consigo essa escala. Eu vou colocar aqui do lado. Mas eu vou editar ela aqui, as emoções pra vocês também, pra facilitar. E assim, dentro dessa escala, até, acho que tem uma outra pessoa que usa ela. É o Júnior. Júnior é graça. Ele usa essa tabela também pra poder explicar pra gente. Quem tiver vibrando baixo nessa escala de emoções, ele até usa pra poder separar, né? O joio do trigo. Então, quem tiver nos sentimentos mais baixos, vai estar como se estivesse vibrando na energia do joio, né? E quem tiver acima, pode-se dizer, com o trigo, algo mais ou menos assim. Até outro dia eu coloquei lá no meu Instagram, um post falando sobre isso. Tem também aqui na descrição, tá, gente, meu Instagram e tal. E lá eu falo, né, que essa divisão... Eu não lembro se é no Instagram. Eu acredito que é no Instagram mesmo. Que lá fala, a separação do joio do trigo não é fora, é dentro de nós. Então, tipo, a gente que tem que soltar o que não serve mais pra poder vibrar no que é o que vale nesse momento. Quem tiver vibrando em sentimentos baixos, ou tivesse apegando a coisas que já não cabem mais, vai estar ainda dentro desse joio, sabe, gente? Eu explico isso nesse post. E é mais ou menos isso mesmo que a espiritualidade trouxe de mensagem. A gente, nesse momento, a gente precisa estar nos sentimentos altos. Vou ler aqui a tabela pra vocês. A base ali, o começo, é vergonha. Aí vem vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva. Vai subindo, né, a escala. Até o orgulho. Desses, do orgulho pra baixo, é o que se chama de joio. Ou é o sentimento de baixa vibração. Aí pra cima disso vem a coragem, neutralidade, disposição, ou boa vontade, né, aceitação, razão, amor, alegria. Amor e alegria é um dos sentimentos com maior vibração que tem, né, a emoção. Paz e iluminação. Então, a gente precisa vibrar da coragem pra cima, sabe? A gente precisa, porque da coragem pra cima é o trigo, né, nessa descrição aí que se usa, que o Júnior usou. E é isso que a espiritualidade traz também, sabe, de mensagem. Quem não conseguir tiver, quem ainda tiver se apegando a mágoas, a ódio, a sentimentos, a inveja, tudo isso tá lá embaixo, gente, tá abaixo aí da, do... É orgulho pra baixo, né? Tudo isso é muito negativo, é uma vibração muito baixa. E quem tiver ainda vibrando nisso, aí a gente volta lá no flash solar, né? Eu dei só uma explicação pra poder explicar a outra parte. Vai acontecer as coisas que o universo, né, enfim, causa efeito também, né, Mas acontece pra que essas pessoas não consigam, sabe, assim, ir pra próxima fase. Gente, eu tava, antes de começar esse vídeo, eu tava aqui com as minhas mãos suando de nervoso. Pedi muito auxílio da espiritualidade pra fazer esse vídeo, porque é uma mensagem muito séria. É, enfim, né, ter, até então, não se, não se sabia, né, de uma data, não se fala de uma data. Sempre se falaram que desistia a possibilidade dessa linha de tempo, mas era uma linha de tempo que a gente não sabia quando ia acontecer, e agora eles trazem essa mensagem. Vai acontecer, lá em outubro, né? E, enfim, nós estamos indo agora pra agosto. Nós temos dois meses pra poder a gente mudar a nossa forma de agir. Eu vou tentar fazer esse vídeo e subir, assim, o mais rápido possível pro canal. Até tinha outros vídeos pra gravar hoje também, mas eu vou focar nesse aqui, porque é uma questão de urgência mesmo. Eu quero que, o mais rápido possível, as pessoas tenham acesso a essas informações e busquem. Tem a outra coisa muito importante, já esquecendo. A gente precisa ouvir o chamado da espiritualidade, ouvir o chamado do universo em si. Eu até comentei aqui, há um tempo atrás, num dos vídeos do Despertar Espiritual, não lembro qual. Vou ver se eu encontro, se eu encontrar, eu deixo no final. É que eu falo que em 2022 eu tive um sonho, onde, de repente, se fazia um som muito alto e tudo parava, sabe? TV, carro, internet, do nada. Em 2022, gente, nem se falava ainda dessa parada de flash solar, não sei o quê, não sei o quê. Não se falava. Ah, mas pro início de 2022, e eu tive esse sonho. E agora a espiritualidade fala isso. E aí tem essas questões todas acontecendo. Existe uma linguagem do universo, e com essa linguagem eles conversam com a gente o tempo todo. Até ontem eu deixei uma mensagem lá no grupo Filhos da Lua e do Sol, falando exatamente sobre isso. Tudo é comunicação do universo, sabe? As coisas mais assim... Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma vela vibrando aqui do meu lado. Ela deve estar pulando pra vocês verem. É só uma confirmação, tá? Tudo é comunicação do universo. As coisas mais assim... Não, isso não é real. Isso não tem nada a ver. Coisa da minha cabeça. Para, observa, ouve a sua intuição. É mensagem. É assim que o universo se comunica com a gente. É assim que eles têm se comunicado comigo desde 2021. Desde o final de 2020. Eles conversam com a gente o tempo todo. Por sinais, por sincronicidades. Por... Dá até uma certa emoção, porque eu vou lembrando de tudo, sabe? Tudo, gente. Assim, as coisas mais surreal que aconteceram na sua frente. Você falar, não, isso daqui é doidura da minha cabeça. Não é. É o universo tentando conversar com você. E as sincronicidades tentando te mostrar o caminho. Então, eles estão aí pra poder mostrar esse caminho pra todo mundo. Mas vocês precisam ouvir. A gente está em cima do prazo. Se as pessoas não conseguirem ouvir... Infelizmente, não vai ser todo mundo que vai conseguir pra próxima fase. Eu não queria estar trazendo esse tipo de mensagem aqui. Mas vocês não têm ideia do que está sendo isso. Eu acho que... Está tendo uma guerra enorme lá do outro lado. Está rolando muita coisa nesse momento. E as pessoas não têm nem ideia. Está aqui na 3D. Ainda está, assim... Quer dizer, 3D não existe mais. Mas tem gente que ainda está tentando se agarrar nas coisas aqui. Não está prestando atenção no que está rolando à sua volta. E o universo está o tempo todo. Olha aqui. Olha pra isso. Sabe? Você está andando na rua. Apareceu uma mensagem na sua frente. Chamou a sua atenção. Lê. Para. Observa. Lê aquilo. Porque aquilo pode, sim, ser uma mensagem pra você. Sabe? Caiu uma parte da Bíblia. Ali do nada. Tem a curiosidade de ir lá olhar. Sabe? Entra. Poxa, caiu essa parte aqui da Bíblia. O que será isso? Vai lá. Pode ter uma mensagem lá pra você. Está ali na internet. Do nada. Parece um vídeo bem aleatório. Pode ser, sim, uma mensagem pra você. Gente, o universo está gritando. Eles estão tentando falar com todo mundo. E as pessoas não estão ouvindo. Por isso, sabe? Por isso que agora estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Antes que a coisa piora. É uma última tentativa. De que o flash de fora vai acontecer. Isso não tem como fugir, sabe? Faz parte. Vai acontecer. Agora, a tentativa que se tem é que mais pessoas se salvem antes disso acontecer, sabe? Antes que chegue nesse ponto. Então, ouve, gente. Ouve a intuição de vocês. Ouve as mensagens. Eles estão mandando mensagens. Eles estão tentando conversar com todo mundo. Mas vocês precisam ouvir. Por favor. É um pedido. Se vocês não ouvirem, infelizmente, vai ter gente que não vai. Não vai suportar quando chegar esse flash. Então, assim, gente. Esse grande flash solar que tanto se fala. Que vai parar as coisas. Vai acontecer. Vai causar problemas? Vai. Vai acertar pessoas? Vai. Mas aquelas pessoas que conseguirem alterar em si. Aquelas pessoas que conseguirem ouvir esse chamado do universo. Conseguirem ouvir essa comunicação. Prestar atenção. Ouvir sua intuição. Vão conseguir se salvar. Porque o universo. Ele é assim, sabe? Ele pode fazer. Ele pode transformar tudo. E isso só vai acontecer, né? Esse pior do cenário só vai acontecer com aqueles que não conseguirem ouvir esse chamado. Quem conseguir vai ter o suporte do universo. E o suporte espiritual também. Então, vai acontecer milagres, sabe? Vai acontecer coisas, milagres, onde teria tudo para se dar ruim. Para acontecer a pior coisa. Mas, se a pessoa conseguiu ouvir esse chamado, ela vai ser salva. Então, não precisam se preocupar, assim, com, tipo, ah, já que vai ter flecha solar, já era. Todo mundo vai morrer. Não. É a última, é uma última oportunidade para as pessoas mudarem o comportamento e não serem atingidas por isso. Sabe? Porque o universo, ele pode fazer o impossível. Afinal, ele é o universo, né? Ele cocria a realidade que ele quiser, né? Então, ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer a mágica que ele quiser. Para poder impedir que esses cenários ruins aconteçam com as pessoas que conseguiram ouvir a tempo. Esse chamado que conseguiram, sabe? O de ficar em si a tempo, conseguiram mudar suas vibrações, soltar raiva, soltar sentimentos negativos, perdoar. Gente, vamos perdoar. Esse é o momento. Solta. Solta tudo isso. Solta essa bagagem que já não importa mais, que já não serve mais, que não vai te ajudar. Solta tudo isso. Solta mágoas. Solta tudo aquilo que fez mal. Dá tempo ainda. Vamos lá. Vamos fazer essa modificação antes de chegar até outubro. Sabe? Vocês precisam mudar. Dá tempo ainda. Nós temos dois meses para mudar. É possível a gente fazer milagres em um dia. Com dois meses, eu acredito que vai ter mais gente. Se esse vídeo puder chegar ao máximo de pessoas possíveis. Mas eu acredito que sim. Porque se a espiritualidade quer que eu passe essa mensagem para vocês, É porque eles vão mexer os pauzinhos para que esse vídeo possa chegar a mais e mais Pessoas também, para que se possa ser feita uma alteração, né? Antes de chegar esse mês, né? O mês... Antes de chegar o dia do flash solar. Então, eu confio. Eu sei que vai chegar até o máximo de pessoas possível esse vídeo. E que vai conseguir ajudar alguém, sabe? Que mais pessoas vão conseguir se alterar e modificar, enfim. E vão conseguir passar pelo flash sem... Sabe? Sem esse pior dos cenários aí. E assim, quem tiver dúvida de como faz, pode comentar aqui no canal. Eu vou tentando orientar, assim, a espiritualidade. Vai falando aqui por mim para poder passar as orientações. Dá um tour. Faz um tour aí nos vídeos do canal. Olha, assim, de pronto. Olhe a playlist sobre a linguagem do universo. Lá eu explico como que a espiritualidade foi conversando comigo. Vê alguns vídeos lá do Despertar Espiritual. Lá também eu explico muita coisa dessa comunicação. Vídeos sobre cura, gente. Sabe? Faz. Dá o primeiro passo. Solta mágoa. Perdoa. Solta raiva. Solta ódio. Larga a inveja. Sabe? Deixa que a inveja é aquele sentimento de você pegar e, sei lá, querer o que o outro tem. E ainda ter raiva porque o outro tem. Eu não entendo esse sentimento. Mas tem gente que é assim, sabe? Que tem esse tipo de sentimento. Solta tudo isso, sabe? Solta essa coisa de ficar olhando a grama do vizinho. Esse é o momento de focar em vocês. Né? E de vibrar no amor. Ame, sabe? Se ame em primeiro lugar. E assim você vai conseguir amar as outras pessoas. Eu tenho fé que mais pessoas vão conseguir melhorar e mudar esse cenário até antes de outubro. E que vai ter pessoas que vão conseguir se salvar, sabe? Alterar sua vibração. Né? Fazer e começar a ouvir o universo. E vai ter uma alteração. Essa é a minha crítica. É nisso que eu acredito. É isso, sabe? Essa é a mensagem de hoje. E eu já vou agora correr pra editar esse vídeo. E o mais rápido possível. Espero que no máximo até amanhã ele já esteja no canal. É isso, gente. Qualquer comentário, qualquer coisa, podem escrever aí nos comentários. Podem perguntar. E eu vou deixar também a playlist sobre a linguagem do universo também aqui no final. E vocês podem olhar também todo o canal, tá? E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Bye, bye. I'm here. I'm here. Tchau, tchau.